Seguinte galera, pra sua felicidade e pra minha felicidade Estou aqui saindo de São Paulo, mais localizado aqui em Guarulhos Indo em direção aos Estados Unidos Vou pegar 8 horas de viagem e vai pros Estados Unidos Então vamos comigo Acabamos de chegar aqui em Orlando Só tem uma coisa a falar, que calor Vamos A gente tá aqui agora esperando um táxi Foi mó difícil pra encontrar aqui o lugar Então vamos, correria Eu não sei nem onde que a gente tá indo Vamos Vamos, bicho Vamos para o 98.01, Internacional Drive On End Sim Muito bom Acabamos de chegar aqui no hotel Eu queria ter um donique agora pra mostrar pra vocês Como que o hotel é grande Só pro pessoal ter noção Aquele prédio também faz parte do nosso hotel Ele vai vindo nessas instalações todas Até chegar aqui Um pouquinho complicado O Aruan acabou de desmagnetizar o cartão Não pode colocar perto de celular Infelizmente todo hotel é assim Eu acho que a burrice foi nossa Tô falando ali que é andar 20 E a gente tá no 22 Mas aí é legal, porque não tem um andar 20 Acabamos de descobrir que a gente errou o elevador, mano Tem mais de... De quantos elevador? Uns 30 Pra não exagerar tanto, tem um 20 elevador Não, do outro lado tem mais Agora é a hora Aqui 22 Parece no mesmo lugar Oxi Nossa, ele é bonito Adorei Bonitinho, não é? Tá, porra, que filho do cara Que isso? Eu vou ver um pavão agora Eu vou ver um pato agora Quando eu tô cagando Tem café de Star Tux? Não acredito A gente mesmo faz o nosso café Esse negócio é bom Boa Não deu nem na cara Bom, gente Depois de pegar 8 horas de viagem De São Paulo pra Orlando Que é aqui onde a gente tá Eu não consegui dormir direito Nem tomei banho Porque minhas roupas Tavam todas dentro da mala E a mala já tinha sido despachada Agora eu vou tomar um banho E depois do banho A gente vai lá na casa do Eagle E do Neox Ver como que ia morar nos Estados Unidos E sabonete? Eu tomo banho com o que? Rapaz, eu fiquei 10 minutos Pra tentar achar o sabonete ali E aí depois eu achei Parece uma barra de chocolate Sabonete Esse aqui é o sabonete Ou era o passeio, né? Que pra mim parece mais chocolate Como então? Tá louco? Então é isso Estamos indo agora pra casa Dos nossos amigos Eagle e Neox Que moram aqui em Orlando Eles estudam Fazem faculdade aqui Olha que coisa bacana Os youtubers fazendo faculdade E nós fazendo o que? Aruna da vida E quando tiver com mais tempo Eu mostro pra vocês As redondezas do hotel Porque mano É muito grande Vocês não tem noção Isso daqui é só a piscina do hotel É gigante Parece aquelas piscinas de filme Então é isso meus amigos Começa aqui A nossa jornada Em Orlando Estados Unidos Meu Deus do céu Eu nunca imaginei Que eu ia fazer uma viagem dessa Táxi já chegou Vamos pra casa dos dois E pra quem tá brisando ainda Pra quem não entendeu Pra quem não sabe O que a gente tá fazendo aqui Aqui é simplesmente O lugar onde tem os dois parques Mais foda do mundo Disney World e Universal Que eu nem sei se Disney World é um parque Mas a gente vai conhecer É sim É um parque? É Ah então beleza Chegamos aqui no condomínio Do Eagle O negócio que é engraçado É que todas as casas são iguais E eu não tô conseguindo identificar Com a casa dele Mas eu tenho quase certeza Que é essa Aham Oi Cadê você? Tô aqui fora Na varada Não tô vendo Isso olha Olha agora pra direita Pra sua direita Pra escote Que bonitinho Ai cara Eles moram do lado do lago Nossa que louco Olha que foda Tô me sentindo em casa já Com essas escadinhas Ele falou que Aqui tem jacaré nesse lago Tá louco? Olha o lagão É aqui? É só ver os residentes então? É Meu meio de residência americano É gigante É o quarto do Eagle Uuuu Xiii Vem Olha Todo feliz Caramba Eagle liga pra ele ver Por que? A gente vai usar uma coisa útil agora? Vamos comer Vamos comer Vamos ver o quartinho do Neox Que não é um quarto Mano Isso aqui não é um quarto É um quarto É uma varanda Uma sacadinha E isso é um quarto Mas isso aqui não é um quarto Não tem porta Depende da percepção Pro Neox Isso aqui é um quarto É um quartasso Tem banheiro Tem banheirinho dele Essa luz aqui é sensacional Eu queria uma dessa Olha o que tem de frente Pô, mó legal Nossa senhora aqui tá fedendo Isso é mentira Mentira Chegando assim já Ele morde? Não, não Faz ele virar a bolinha Como que vira a bola aí? Nossa, tem que assustar Nossa, mas que rabo feio do caramba Não, ele é feio Não, deixa eu explicar Nós chegou aqui Nós chegou aqui no bairro do Igor Que é engraçado até Que não tem portão Não tem nada É tudo aberto Qualquer um pode entrar Aí a gente chegou aqui Daí o Arun falou Nossa, até o cheiro é diferente Eu falei Arun, esse cheiro é de esterco O cara tava cheirando de bosta Pra você ver O cara chega nos Estados Unidos O cheiro fica bom Pode ser de bosta Mas o cheiro fica bom Eu acabo de entrar no mercado Já encontro aí coisas Que eu não vejo há anos no Brasil Como esses chips aqui Que tem vários chips Em um saquinho só Olha aí Um monte Tem um mix Olha isso aqui Que tamanho dessas sneakers Aqui é tudo monstro Nossa senhora Tava precisando de escova Tava precisando de uma escova Mano, sabe quantos que é isso aqui lá? 15 reais É 16, 17 conto Nossa, esse aqui é flaming Meu Deus do céu Nossa, não tem nenhum normal Pra quem não tá entendendo Isso aqui é um dólar Ou seja, dá uns 3 e 50 Uns 3 e quantos? Um dólar dá uns 3 e 40 3 e 40 3 e 40 Mano, isso aqui é 15 conto no Brasil Você comprou o quê? 5 5 com o preço de 1 É É Brasil Você já sou gordo lá Mas nem aqui A pipoquinha Ah, é mesmo? É muito Caralho, maluco O tamanho dessa Não, olha o preço Olha o preço É 9 dólares Um pequenininho no Brasil é 10 reais 11 pares de meia Por 10 dólares Caraca Quantos que é o microondas lá no Brasil? Uns 400, 500 conto 3x3, 9 120 reais Vou parar de ver esses negócios A gente já percebeu que aqui é muito mais barato tudo E eu vou Meu Deus E como tem um novo Eu ia falar que eu não ia comprar mais nada Mas mudei de ideia Mano, o Igor é um pilantra A gente tava comendo a batata aqui agora E escondeu a batata Não tem problema não A gente vai andar aqui agora Na avenida que tem na frente do hotel E vamos achar um lugar top pra lá comer It's been too long With too many rocks What have I done? You've forgotten the words To our hearts on And now it's gone Take it back Take it back Just for one night Take all the wrongs And pretend That we're alright Feel the rhythm in our souls Let's let them entwine Let them entwine Cause you know what you do to me It's not fair I don't care Take you there Make you mine Before we're out of time Out of time Let's synchronize Let's synchronize Let's synchronize Parece uma telébrica Mas tirando isso Tudo bem Primeira noite nossa aqui em Orlando E já deu pra perceber algumas coisas e costumes Que tem aqui que não existem no Brasil Que lá no Brasil é um absurdo A gente vai ter muito que conhecer aqui ainda Porque falta 5 dias pra gente ir embora Então tem muita coisa pra fazer Muito parque pra visitar Só que hoje eu preciso ir atrás do meu chip Mas antes eu preciso mostrar um pouquinho pra vocês Do meu hotel Onde que eu tô ficando Que eu vou falar pra vocês É gigante hein Se você tá vendo essa cara aqui de sono É porque eu deitei na cama por 5 minutos Mas também eu tava sem dormir faz muito tempo né Eu fui pra São Paulo Aí eu fiquei em São Paulo 8 horas esperando o voo pra Orlando Aí eu tive depois mais 8 horas de viagem Que eu não consegui dormir Porque eu não consigo dormir em viagem nenhuma Então agora eu vou lá comprar o meu chip E talvez eu vou na Best Buy Comprar um TripApp esse negocinho meu aqui Porque o que eu uso ele quebrou Ele não aguenta a câmera Eu vou mostrar E eu também preciso de um cartão de memória Pra essa câmera aqui Porque eu gravo em 4K E cada vídeo de 3 minutos Pesa em média de 1,5 giga E o cartão não tá aguentando mais Porque eu tô gravando tanto aqui Que ele tá estourando E detalhe Aqui nos Estados Unidos a gente encontra cartões de 120 gigas No Brasil eu sou 60 Então vou aproveitar né Vamos aproveitar essa maré de coisas estranhas Coisas novas e coisas diferentes E vamos levar tudo pra casa Acabamos de comprar aqui o chip Deu maior problemão Meu cartão não passa O ar o outro sem dinheiro Tive que pegar dinheiro do Neox Porque ninguém tem moeda americana Então me ferrei Depois de comer A gente vai numa loja de equipamentos De câmera e gravação Tentar encontrar algumas coisinhas importantes No próximo vídeo Eu vou tá indo aí pra Universal Studio Que é um parque muito zika E velho Eu não faço ideia de quantos vídeos Que dá pra gravar lá Nem sei se eu vou conseguir gravar tudo em um dia Vou analisar Tô meio ansioso Mas tranquilo Vamos comer Logo depois de Coroan Ligar pro banco dele Pedindo dinheiro Porque tá feio só só Acabamos de comer Tá ficando de noite Eu não tô gostando disso Eu queria gravar as coisas de dia Mas eu tive que dormir Infelizmente foi oito horas de viagem Que eu fiquei estralado Acordado À toa Mas é isso Agora a gente tá indo pro shopping E ver se a gente encontra um hoverboard Pra eu conseguir chocar os meus ovinhos do Pokémon E detalhe Vocês tão assistindo esse vídeo aqui agora Mas os vídeos de Pokémon Já tá lá no canal Améric Então vocês podem assistir O que você tá fazendo sentado no chão? A gente tá girando uma foto Só me explica uma coisa Por que que ele tá sem tênis? Vamos abordar isso aqui agora Por um carinha que eu não faço ideia de quem que é Falou que queria aparecer no vlog Pelo que eu entendi Pelo que eu entendi não Pelo que ele falou né Pelo que ele falou né Pelo moleque Mas é basicamente isso Agora a gente tá indo pro shopping Na verdade pra Best Buy É Best Buy? Que fala? Best Buy Best Buy A gente tem que ter bateria Pra levar pra Universal Porque lá é muito, muito, muito demorado E é muito grande E eu tô com medo das baterias não aguentarem E olha que eu tenho duas hein Tava falando pro Neox agora E eu pelo menos tô falando pro Edu Eu tenho a impressão que eu vou entrar agora nesse negócio chamado Best Buy Que vai ter laptop de um lado Câmera do outro Ipad de tudo pra você pegar na mão Tipo assim A rodo Só pra você ir lá e pegar Vamos ver se eu tô certo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Do céu É do jeitinho que eu falei Só tira uma foto assim minha mano Na moral I'm in home Bitch Acabamos de terminar as compras Tive que sair de lá Porque o negócio tava feio Tava dando aquela vontade de comprar as coisas Não tava tendo dinheiro Aí eu falei Vambora Senão vai começar a gastar mais que não tem E é cartão de crédito Tá ligado né Quando a gente vem com cartão de crédito A gente gasta, gasta, gasta Depois minha fatura lá no final do mês Morreu A gente tá indo pro shopping agora Comprar uns Overboard pra eu gravar Pokémon GO Depois vocês vão ver o vídeo O Neox vai gravar também um vídeo pro canal dele Com o mesmo negócio Então a gente vai ter que comprar dois Só que a gente não encontrou aqui Então a gente vai lá no shopping Que é aqui do outro lado da rua Procurar esse treco Será que a gente vai encontrar? Não sei também Temos um problema A bateria da minha câmera tá acabando Não tem nem mais porcentagem Tá acabando de vez Aí você fala Pô Edu, você começou o vídeo sem bateria? Não Eu comprei uma bateria reserva Ali naquela lodinha que a gente tava Só que infelizmente a bateria não veio carregada O meu plano agora É ir agora ali naquele shopping Que tá ali Vocês não tão vendo mas tá ali E comprar um cabo pra eu carregar essa bateria aqui Porque tá complicado Vamos agora rapidinho até que acabe Torço pra tá aberto ainda hein Vamos ver Shopping aqui é minha casa Segunda casa Nossa senhora Arco funcionado Gente Shopping fechado Tem nada aberto Perdemos a bateria Temos que ir pro hotel agora Vamos lá por favor Estamos de volta Minha bateria acabou no meio do negócio Deu uma merda Agora a gente veio aqui pra casa do Igor E do Neox Porque eu tava muito cansado E era o lugar mais perto Só que eu não consegui encontrar o hoverboard Aí o Igor deu uma sugestão Tava comprado pela Amazon E parece que chega no mesmo dia Mesmo sendo final de semana Ou seja Amanhã sendo domingo Vai chegar ainda o hoverboard E a gente vai conseguir gravar Louco hein Gringa é tudo assim Lapo de fute Mano o cartão acabou da câmera Tive que parar de gravar Vocês não tem noção Eu tô gastando em média 65 gigas de cartão por dia Por dia A parte mais difícil A parte mais ruim A mais ruim de todas De vim pros Estados Unidos Foi a parte de entrar no país Eu vou tentar fazer um mapa pra vocês aqui De como que foi Pra eu chegar aqui nos Estados Unidos Primeiro de tudo A gente teve que passar Por aquele lugar que você entrega a mala Que eles vê se não tem nada estranho Na sua mala e etc Lá já tem uma fila desgraçada Que você passa mal Mas beleza Depois de passar por isso Você passa por uma outra entrevista Com um carinha BR Lá ele olha o seu passaporte Vê se você mesmo que está na foto né E aí ele fala Ó pode passar Então aí tá o detalhe Se você não tiver o visto americano Você já nem passa por essa parte Beleza Chegamos aqui no país né Você enfrentou 8 horas de viagem Tá cansado Quer ir dormir Quer fazer alguma coisa Quer ir no banheiro sei lá comer Você não pode Você tem que passar por outra fila Assinar um papelzinho Dizendo o que você vai fazer Quanto que você trouxe pra cá E daí você passa por uma outra entrevista Detalhe importantíssimo Se a pessoa olhar pra sua cara E falar que você não vai entrar no país Você é deportado na hora Você tem que pegar um voo e ir embora Então você pegou 8 horas de viagem pra chegar E se a pessoa olhar pra sua cara e falar Não Você tá estranho Você tá parecendo um terrorista Você não vai entrar no meu país Não Você vai embora de novo Se enfrenta 8 horas de viagem de novo Se isso já não fosse bastante Você passa de novo Por uma outra mulherzinha Lá você entrega o papel Aí sim você sai do aeroporto E finalmente você está em solo americano Então eu acho que a parte mais complicada É desde você tirar o visto E chegar aqui nos Estados Unidos Isso aí mano Isso aí enche o saco Sério Enche o saco Mas é igual eu falei O país é da hora Eu tava pensando aqui Em ficar aqui estudando Aprender inglês Ficar uns 5 meses aqui Não sei E eu falei com o Aruane Ele falou que é uma boa ideia E talvez vai vir comigo Mas é só uma teoria só Tá gente Todavia eu curti muito Porém ainda tem uns 5 dias Pra gente aproveitar aqui nos Estados Unidos E até lá Eu vou ter que tomar uma decisão na minha cabeça E se for o caso mesmo De eu querer ficar aqui Eu vou ter que vir alguma escola Pra mim estudar E aprender inglês Porque eu não aguento mais Olhar o pessoal E eu não entendo nada E eu acho que o vlog vai ficando por aqui Porque eu tenho que dormir E amanhã cedo eu tenho que fazer várias coisas Se o Aruane conseguir arrumar o cartão dele A gente vai pra Universal E vai ver todos aqueles brinquedos Todos aqueles parques temáticos De filme E eu acho que é isso O Igor tá agora ali Fazendo a comidinha dele Quase botou no fogo E ativou o alarme de incêndio Que é essa bosta Não, porque isso aqui é vapor Vapor de água não é ativado Pelo alarme de incêndio Muito bom, não sabia Mágico E é isso minha gente Quem gostou do vlog Deixa o like aí Vamos chegar aí a 150 mil likes Nesse vlog É nóis Meu nome é Ducof Valeu, falou e fui